Beleza pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e você vai mudar hoje o e-mail lá da tua conta do Nota Paraná De repente lá, na época que você fez o cadastro lá, outra pessoa fez pra você, um neto, um sobrinho, um primo, um vizinho Fez, colocou o e-mail dele lá, o e-mail dessa pessoa E aí você quer mudar esse e-mail pro teu e-mail agora, que agora você já tem o e-mail aí no teu telefone, né? Então, como é que você vai fazer? É muito simples, pessoal, olha só, você já tá vendo aqui a tela aqui Olha só o celular aqui, tá? Eu já tenho o aplicativo do Nota Paraná instalado aqui, eu já vou abrir ele aqui, tá? Olha só, pessoal, eu já fiz o login aqui, então já tô logado na conta, pessoal Então, pelo aplicativo, que é aquele que você acompanha, olha só o saldo que eu tenho ali, R$21,27 Você, na verdade, não consegue mudar, mas você consegue ser direcionado pra onde muda, tá? Então, você clica aqui em cima, nessas barrinhas de menu aqui, tá, pessoal? Quero pedir pra você também, né? Claro, se você conseguir no final, não esquece Deixa aquele like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e comenta embaixo aí se você conseguiu Olha só, pessoal, vem aqui em meu perfil, tá? Meu perfil e vem em dados pessoais Eu tô borrando, claro, algumas informações ali, né? Por conta da privacidade Mas a mensagem principal é essa aqui, ó Atenção! Caso necessite realizar alteração dos seus dados pessoais, como telefone, endereço e tal Você não consegue pelo aplicativo, você consegue pelo site, ele tá dizendo ali Então, você clica aqui, ó, no verdinho, ir para o site Cliquei ali, tá? E ele já abriu o navegador lá e já veio direto pra esse site aqui Que é o site oficial do Nota Paraná, tá, pessoal? O que você vai fazer? Pega o teu dedo aí, tá? E desce, olha só, desce um pouquinho mais pra baixo aqui, ó Pode descer e tá escrito acessar o sistema Você vai clicar ali em acessar, tá? E nesse lugar aqui você vai colocar o teu CPF e a tua senha, tá, pessoal? Deixa eu colocar o meu aqui Clico em acessar, tá? E olha só, é a mesma informação Deixa eu fechar aqui essa mensagem aqui do aplicativo, né? Olha só, pessoal É praticamente as mesmas informações do aplicativo lá Porém, agora você tem esse botão ali, configurações aqui em cima Olha só, bem aqui, você clica nele, tá? E já abre aqui a telinha, ó Alterar e-mail, alterar senha, alterar dados cadastrais E aí você escolhe ali qual que você quer alterar Quer alterar o e-mail? Clica ali em alterar o e-mail, tá? Abriu aqui essa telinha Ela é um pouquinho maior que a tela mesmo, mas não tem problema Você vai adicionar o teu novo e-mail Ele vai mostrar qual que é o e-mail atual que você tá usando Tá na tua conta ali E vai dar a opção pra você adicionar um novo e-mail, tá, pessoal? Então, quando você fizer isso Colocar o teu novo e-mail ali Ele vai mandar um link lá pra tua conta Se você mandou aqui pro mesmo Gmail do teu celular Você vai abrir ali o Gmail no teu celular Vai clicar naquele link pra fazer a confirmação E é isso aí, pessoal Não tem mais segredo Então, a troca de e-mail do Nota Paraná E, claro, também da senha, né? Você viu ali que é muito simples também É muito fácil, né? É ali mesmo o menu pra trocar tanto o e-mail quanto a senha Você viu que é muito fácil, que é muito simples Não tem segredo nenhum Não esquece, se você tava procurando esse conteúdo aí E achou no nosso canal Deixa aquele like aí no nosso vídeo Se inscreve no nosso canal E comenta aí embaixo que a gente vai conversando, ok? Um abração e até mais! Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!